Uma atitude de amor para preservar a história de uma família dilacerada pela dor da morte. Como uma imagem vale mais do que mil palavras, um fotógrafo que ficou viúva com duas filhas pequenas decidiu registrar em cliques o cotidiano das meninas. Uma forma de lidar com a dor do luto e impedir que as meninas esquecessem da mãe. Uma história comovente que nós vamos conhecer agora, na reportagem da Samara Bastos. Tudo traz lembranças, né? Em fotografia também é lembrança, né? Então hoje em dia você olha no celular, aí tem aquela foto que marcou o momento, né? Foi nesses cliques que Marcos encontrou forças para viver o presente e ter outro olhar sobre a vida. Transmitir um pouquinho, né? Do que é o nosso dia a dia, né? E transmitir também um pouquinho do amor, né? As pessoas veem as nossas fotos e falam assim, eu não sei o que tem de diferente na nossa fotografia, né? Mas se for analisar um contexto assim, a gente busca sempre capturar bastante verdade, né? Então eu acho que essa é a essência mesmo, assim. Momentos únicos contam a história das filhas que tão cedo já enfrentaram a dor de perder a mãe. A Laura me inspira bastante, a Duda também, né? Por ser fase diferente, né? Mas a Laura conviveu muito menos com a mãe, né? Do que a Duda, assim. Então eu nunca quero que a Laura esqueça o pouco que ela viveu com a mãe. Tenho certeza que ajuda elas. É a história delas que vai estar ali contada. Desde quando o Ariel ficou doente, a Duda assumiu uma responsabilidade. Ela ia lá e cuidava, dava banho, trocava. Então eu acho bonito isso e eu queria capturar essa essência dela. Para entender melhor essa história, a nossa equipe veio até Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Marcos é fotógrafo profissional. Ele é pai de Maria Eduarda e Ana Laura. No final do ano passado, eles perderam a Ariel, mãe das meninas e esposa do Marcos. Ariel tinha 33 anos e foi vítima de um câncer de colo de útero. Do diagnóstico da doença à morte, foram apenas sete meses. Quando fez a biópsia, descobriu que já estava avançado, era um tipo de câncer bem agressivo. E a gente começou a luta, né? Todas as consultas, todos os exames, eu estava com ela. Eu acredito muito no casamento, muito no amor. O casamento é na alegria e na tristeza, né? Até que a morte o separe. Eu sabia que na partida dela eu ia estar junto, né? E foi realmente, no dia que ela faleceu, era eu que estava no quarto. Sem a esposa, a vida desse paizão virou de cabeça para baixo. Ele se viu obrigado a cuidar da casa e das duas filhas, uma de quatro e outra de 14 anos. Bateu um desespero, assim, por ser menina também, né? Tem aquela questão, meu, eu não vou saber falar assunto de mulher, né? Porque vai ser a Duda, já está mocinha, a Laura vai crescendo, então... Mas aí aparecem os anjos, né? Na vida da gente. O primeiro anjo foi a avó materna. Ela, quem cozinha, lava, passa, está sempre de olho na pequena. Agora eu tenho que fazer o papel de avó e mãe. Eu tenho que cuidar deles, cuidar das crianças, porque agora que sobrou da minha filha, as crianças. É um pedaço do meu, né? Tem gente que fala assim, ah, você trouxe a sogra para morar junto, né? E eu falo, ela é mais do que uma sogra, assim, né? Ela me ajudou em todo o processo da minha vida, tem me ajudado e a gente é uma família agora. E quando a coisa aperta, todos recorrem à amiga. Olinda ajudou Ariel a enfrentar os momentos mais difíceis da doença. E aí esse laço se fortaleceu mais. É a minha segunda família. Eu já não consigo mais fazer plano, só eu e minha família. E eles estão sempre no meio. Mas nem a avó, nem a amiga, supriam a dor que as meninas sentiam pela falta da mãe. Foi aí que o Marcos decidiu trazer o trabalho para dentro de casa. A fotografia é o que ele mais gosta de fazer e também faz parte do cotidiano das meninas. Ele decidiu fotografar as filhas assim, em cenas simples, que traduz o amor entre elas. Eu queria registrar isso, deixar documentado, porque amanhã os filhos da Laura poderiam ver, os filhos da Duda. A primeira fotografia foi esta. Era o primeiro dia de aula de Ana Laura. E quando o Marcos entrou no quarto, se deparou com a mais velha arrumando o cabelo da caçula. E na hora viu aquela cena assim, aí me tocou o coração. Falei, meu, me encheu de alegria, tipo, né, a irmã mais velha ajudando a mais nova num dia importante da vida. E eu falei, vou registrar isso. Depois vieram inúmeros outros cliques. Aqui, Ana Laura faz uma oração antes de dormir. A gente sempre tem esse costume de orar. E aí um dia, Ana Laura, eu peguei ela, né, orando assim. Eu falei, Laura, o que você está fazendo? Ela falou assim, eu estou orando. Eu falei, como é que você está pedindo? Aí ela falou assim, eu estou pedindo para Deus nunca deixar você ficar doente, né? E aquilo me despertou, né? Falei, meu, eu preciso registrar isso, né? As meninas já se acostumaram com os flagras do pai. Muitas vezes nem percebem que estão sendo fotografadas. Quando a gente vê aí, já foi. As fotos vão parar em um blog que ele criou e chamou de Um Dia na Vida de Ana Laura. Tudo vira um clique. Eu aprendi a andar com a minha companheira agora, que é a minha câmera. Então, todo momento, por mais simples que seja o momento, por mais simples que seja o ambiente, o local, é uma foto que é verdadeira, né? Então, essa é a coisa mais importante. É uma forma de mostrar como a nossa vida mudou e como a vida das pessoas mudou depois de uma perda, sabe? É uma espécie de diário para as meninas e uma homenagem a Ariel. Assim como o Marcos, ela também era fotógrafa profissional. Os dois trabalharam juntos durante 10 anos. Fotografavam casamentos e gestantes. registravam momentos em que a felicidade transborda. É uma homenagem para a Ariel, falar da pessoa que ela foi. Para mim, muito importante, que ela era perfeita, linda e uma mulher maravilhosa, uma mãe. E eu acho que ela fica feliz de onde ela está. A rotina dessa família vai seguir eternizada em fotos e no sentimento que emociona quem conhece essa história. Vou continuar postando até o dia do casamento da Ana Laura, o casamento da Duda, né? Então, vai sempre ter. É na fotografia que ele transmite o amor que ele sente pela gente e pela minha mãe. É na fotografia que ele sente pela gente e pelo amor 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 que